Olá gente, eu hoje trago-vos um vídeo de produtos que eu experimentei e não gostei eu tenho mais mas para o vídeo não ficar muito longo eu optei por trazer-vos hoje apenas 12 são maioritariamente produtos de corpo, rosto e cabelo mas também 4 itens de maquilhagem e todos eles de pele um disclaimer, não quero dizer que por estes produtos não funcionarem comigo, não funcionem com vocês há alguns que eu acho que eles são mesmo bosta, esqueçam lá isso mas há outros que talvez seja só pelo meu tipo de pelo, cabelo ou whatever eu vou começar então por um produto random que é uma pasta de dentes gente, eu recebi esta pasta de dentes numa cruelty free beauty box isto é uma pasta de dentes daquelas pretas à base de carvão, custa 20 paus custa 19 libras e qualquer coisa gente, eu não gosto disto, eu acho que isto não lava os dentes não deixa o álido fresco, não deixa os dentes limpos, não deixa a boca limpa eu não gosto e o Nuno também não gosta dela nós estamos a tentar acabá-la, eu até tenho no project pen e tudo mas é um produto que eu detesto e eu acho que isto não faz nada e branquear isto supostamente diz que é um extreme whitening gel também não branquei a percaria nenhuma depois tenho três produtos de cabelo eu não costumo ser muito esquisita com produtos de cabelo desde que não me tornei o cabelo oleoso é ok e dois destes, o problema é exatamente este tornam-me o cabelo muito oleoso e o terceiro é este aqui isto vem numa box qualquer que eu já não me lembro o nome vinha isto, um pant, um shampoo e uma máscara que eu ainda por acaso tenho ali por acabar é da marca Divinity Beauty e é da gama Citrus Caipiríssima e é um spray de volume isto diz que é para ser onde é que isto está? vaporizar-me, deixar-me, deixar-me, deixar-me em cabelos lavados e enxutos isto não faz nada gente a única coisa que isto faz é secar-me o cabelo a montes isto é uma garrafa enorme misturar-me 200 ml, eu não sei eu estou realmente a tentar acabar este produto mas isto é um produto que eu não gosto como eu disse, acho que ele me deixa o cabelo muito, muito seco não noto nada a nível de volume não gosto ele cheira muito a álcool, muito mesmo claro, o segundo ingrediente dele é álcool é assim uma espécie de água mas isto não faz nada nada, nada, para além de deixar o meu cabelo mega seco que é uma coisa que eu não preciso depois, pus um bocadinho a câmera mais para trás porque eu achei que estava muito acima de mim depois, tenho aqui este produto do Boticário, da Gama Nativa Spa Castanha do Pará e Jaboticaba a dona adora andar aí a tentar saltar para cima da mesa e vai fazer porcaria vá, anda já pronto, agora decidiu que não quer e é um creme sem enxago, proteção dos filtros dos filtros, ui dos fios e diz quanto é filtro V gente eu não acho que isto hidrata o cabelo vá não acho que isto hidrata o cabelo de todo vais fazer cair essa porcaria e acho que para além de não hidratar o cabelo de todo deixa o cabelo oleoso é muito estranho porque se deixa o cabelo oleoso supostamente devia de hidratar mas não não hidrata nada nada, 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 nada tem um cheiro muito bom mas também não fica no cabelo não gosto gente isto não faz porcaria nenhuma para além de deixar o cabelo oleoso não sei eu tenho estado a tentar acabá-lo mas não está fácil e depois tenho aqui outro que é da Yves Rocher que é o azeite reparador capilar sem silicones sem parabéns sem colorantes diz que é para cabelos muito secos e estragados isto é da gama de Babassu Jojoba e Macadamia isto é um óleo que vocês supostamente aplico no cabelo seco antes do shampoo duas vezes por semana sobre o comprimento deixo atuar 10 minutos e lavo isto não faz nada para além de deixar-me o cabelo oleoso eu quando uso este produto para além de ter que lavar o cabelo eu normalmente lavo o cabelo duas vezes primeiro com o shampoo qualquer que seja o que está por ali e a segunda vez com o shampoo de tratamento para a alopecia quando uso isto tenho que lavá-lo três vezes não sei não sei se é o meu cabelo que não está não está receptivo a isto eu não sei gente eu sei que isto me deixa o cabelo muito, muito, muito oleoso é como se o meu cabelo não absorvesse este produto eu não sei explicar o cheiro dele ele também não tem quase cheiro mas cheiro é uma gordura o que é que eu vos posso dizer? não gosto e não acho que faça nada de especial depois tenho dois produtos de couro vamos já tirá-los daqui são dois desodorizantes em rolon eu já disse aqui várias vezes que eu não gosto desodorizante em rolon não gosto estes dois vieram em beauty boxes e eu tive aí uma fase que com os desodorizantes em spray me davam tosse felizmente isso agora não tem acontecido e então eu comecei a usar estes para ver se me adaptava porque eu também gostava de começar a usar um desodorizante sem alumínio mas não consigo esqueçam lá este gente e então experimentei estes dois este está quase no fim porque eu me tenho obrigada a usá-lo às vezes quando tomo bem à noite é da Dr. Organics e é o Organic Lavender Deodorant diz que é alumínio free SLS free paraben free alcohol free tudo muito bom para vocês mas não faz nada o cheiro de lavanda eu não gostava do cheiro de lavanda mas acho que com tanta porcaria de lavanda que já usei acho que até já gosto o cheiro não é mau todo mas isto não faz nada isto não ajuda a controlar a transpiração também a promessa dele não é essa não ajuda a disfarçar o cheiro nada gente este aqui é pior ainda este é de uma marca que é soft and gentle e diz que é anti-transpirante com 0% de alumínio e é na versão active no alcohol este está quase novo tem um cheiro muito bom tem mas este então vocês aplicam e ao fim de 10 minutos estão a cheirar a mão eu não sei pode ser que funcione com outras pessoas comigo não funciona talvez eu tenha uma transpiração muito ativa ou com um cheiro muito ativo mas eu detesto os horizontes que eu aplico e ao fim de um bocadinho começo logo a sentir o cheiro detesto detesto é a coisa que eu mais detesto é cheirar a transpiração depois tem dois produtos de rosto um deles é um produto que há uns tempos atrás estava top toda a gente falava disto toda a gente gostava disto eu odeio isto é da Super Facialist by Una Brennan e é o How Rose Hydrate Miracle Makeover Facial Oil isto supostamente é um óleo para limpar a pele removedor de maquilhagem blá 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 e isso com as saquetas gente isto deve ser aplicado antes que eu me esqueça ser aplicado na pele seca e depois retirado com uma clota ou com uma toalha com o que vocês queiram isto supostamente devia tirar a maquilhagem mas isto não tira a maquilhagem isto tira uma maquilhagem de rosto mas depois a máscara de pestonas que eu tenho usado ultimamente é esta aqui da Essence que nem sequer é à prova d'água é a Multi Action Mascara esta aqui é a que eu tenho tentado usar porque era cabala porque a embalagem está tipo partida sabem não vai dar para ver mas a embalagem está partida e é como se tipo estão a ver a rosca fica aqui e então isto não fica bem fechado ele não retira a máscara de pestonas nem a troca de porrada gente é um óleo fucking hell devia tirar a máscara de pestonas certo? ainda por cima nem sequer é à prova d'água não sei eu não percebo qual era ou qual é a hype à volta deste produto não percebo porque eu acho que isto não é nada bom de tudo e depois antes de entrarmos na maquiagem tenho este produto da Avon da gama Nutrefact a primeira vez que eu experimentei este produto nem sequer era desta gama eu acho que até tem ali acho que era da gama deixa-me ver tem aqui está acabado vai para o vídeo deve estar já está ou vai estar no vídeo de acabados a primeira vez que eu experimentei era da gama Solutions Seattle by Face Makeup Remover agora é da gama Nutrefact e é o Gentle by Face Eye Makeup Remover então gente isto é exatamente a mesma fórmula dos dois eu ainda tenho um terceiro como vocês sabem eu vendi a marca antes de mudar para cá isto supostamente é um desmaquilhante para maquiagem à prova d'água para os olhos diz que é soap free suitable for sensitive skin allergy tested desculpem free of parabens and dyes estar nos olhos como caras gente este aqui até dizia no rótulo que era para não ser usado nos olhos que era só para rosto e lábios mas eu não sei quem é que usa a não ser que tenha o pelo muito seco ou que tenha uma maquilhagem pesadíssima quem é que usa desmaquilhante pifásito no rosto não sei voltando a este bicho estar nos olhos e não tirar a maquilhagem como deve ser tem que esfregar bastante ali e estar nos olhos não conventar muito tempo ali estão a perceber não gosto gente eu acho que isto não serve para ninguém para ninguém mesmo a não ser que gostem de retirar a maquilhagem do rosto com desmaquilhante pifásico eu não gosto de tudo isto tem sido uma tortura para mim e ainda tem outro eu obvio que não os vou dar a ninguém porque eles são uma porcaria depois tenho um produto da Urban Decay da Gama Naked Skin vocês sabem corta-me o coração para o Urban Decay aqui eu adoro o Urban Decay gosto muito muito da Urban Decay mas este produto é um dos piores produtos de maquilhagem que eu já experimentei ele está no projeto de pen porque ele abriu aqui estão a ver tem o plástico por dentro que está fechado mas depois a embalagem está toda aberta embora o produto esteja seguro eu sei que mais tarde ou mais cedo isto vai arrebentar tudo então é melhor usar isto é o Beauty Balm Broad Spectrum SPF 20 diz que é DNA Repair Optical Blurring Oil Free isto traz 35ml temos um pelinho da Dora na boca a Dora está a mudar o pelo há pelo em tudo quanto é sítio apesar de nós expirarmos não adianta então isto supostamente devia de ser uma espécie de BB Cream devia eu vou-vos mostrar gente só havia uma cor disto eu não sei se este produto ainda se vende mas se vende não comprem está bem isto é a cor disto estão a ver gente isto deixa a pele laranja eu não percebo qual é a ideia disto sério que não percebo eu estou a usar agora a base da Chanel que está no olhem isto é a cor de laranja eu não percebo a sério estou a usar esta base da Chanel que está no projeto Pen ela é levemente escura para mim eu estou a usá-la hoje mas usando este produto junto então é o fim da macacada é horrível isto é horrível não dá cobertura nenhuma para além de deixar a pele com um tom alaranjado não dá cobertura nenhuma não cobre poros não disfarça imperfeições não hidrata isto basicamente é um produto para deixar a pele com cor de laranja a meu ver é a única coisa que isto faz isto não faz mais nada eu tinha o comprar e tinha o experimentado uma vez ou duas e não tinha custado e tinha o posto de lado eu já nem me lembrava o quanto eu odiava este produto isto é uma porcaria enfim gente estou a tentar acabá-lo vou tentar depois tenho uma base da Make Up For Ever com a grande pena minha da gama ultra HD ainda por cima imaginem só e é a Invisible Cover Stick Foundation na cor 115 ou R230 é uma que também está no projeto e esta base eu não gosto dela só por um motivo quando vocês cheiram no stick ela tem um bocadinho de cheiro mas é aceitável gente quando vocês metem isto na vossa cara eu nem vou te explicar o que é que isto cheira mas isto tem um cheiro horroroso e super intenso no stick sente-se um bocadinho cheira uma comida puta gente para não dizer outra coisa no stick sente-se um bocadinho mas na cara gente é horrível 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 e depois há dias que ela me deixa a pele muito bonita e há outros dias que a coisa não corre tão bem mas pronto isso é uma coisa que eu consigo contornar agora o cheiro gente desculpem está muito sol hoje e eu já não estou adotada ao sol e então estou a fechar muito os olhos e eu também me enfrento à janela eu não sei mas o engraçado é que ela aqui no stick quase não se sente o problema mesmo quando se aplica na pele e não digam que é por ela ser velha porque não é eu comprei-a há meses não gente quero mesmo acabá-la porque ela não foi barata e quero tirá-la da minha coleção porque eu odeio cada vez mais o cheiro depois tenho aqui outro produto da Urban Decay também da Gama Naked Skin e é a palette Shape Shifter é a minha na cor Light Medium Shift isto tem uma palette que se divide assim ao meio estão a ver num lado tem pós depois vocês mudam assim o espelho e do outro lado tem produto sem creme os pós são maus não é que eles sejam maus eles são bons mas são muito poerentes extremamente poerentes mas pronto isso é uma coisa que se consegue contornar mas os cremes gente eu só ainda usei dois dos cremes foi estes dois aqui este está no projeto de pena e este usei para tentar corrigir uma descoloração gente isto faz umas bolas eu nem sei explicar isto é muito estranho vocês vão conseguir ver tipo aqui faz estas bolas na pele no pincel é muito estranho e não são nada pequenas não gosto gente não tem cobertura nenhuma este aqui que supostamente devia de ser usado como iluminador corretor whatever e este também não tem não tem cobertura nenhuma deixam muita textura na pele ficam esquisitos fazem estas bolas quando vocês espumam vai quando vocês espumam tipo estou a espumar de raiva não vai ver quando vocês espumam desaparece isto não presta gente não presta mesmo eu tenho que vos confessar uma coisa eu arrependo bastante de ter comprado esta paleta bastante mesmo mas está no projeto e eu quero tirá-la da minha coleção depois o último produtinho é da Avon até está acabado e tudo é o Makeup Setting Spray gente este produto está aqui não porque ele não faz se promete porque eu acho que ele faz eu acho que ele prolonga a duração da maquilhagem mas não sei se vocês vão conseguir ver a garrafa estão a ver está toda sticky porque ele tem aquele efeito laca é como se vocês estivessem a aplicar laca no rosto exatamente a mesma coisa não gosto gente se vocês gostam desta sensação ok vão em frente porque ele funciona e ele não é muito caro mas eu não gosto daquela sensação de laca no corpo não no rosto não gosto não gosto fica tipo sticky sabem até secar fica esquisito eu não gosto mas que ele fixa a maquilhagem fixa mas para a minha preferência pessoal não gosto e fico muito satisfeita de o ter acabado eu usei o sabem o que é que eu fazia para ele conseguir acabar usava ou ele depois usava uma destas águas ou estas ou estes facemists ou então água termal para tirar aquele efeito e aquela coisa pegajosa e foi assim que eu usei porque realmente eu não gostei mesmo nada dele e pronto gente foram estes os produtos espero que tenham gostado do vídeo digam-me se vocês gostam deste género de vídeo porque eu sou capaz de ter produtos para mais um vídeo ou dois e é isso espero que tenham gostado que vos tenha sido útil não se esqueçam de subscrever carregar aí no sininho das notificações porque o YouTube anda-se a portar muito mal comentar visitar o blog e vemo-nos no próximo tchau tchau